Oi gente! Oi gente! Hoje a gente está aqui usufruindo da beleza dessa pousada linda que é a 12 cabanas que fica em Japaratinga. Alagoas. Alagoas. Nós já estamos em Alagoas. É que eu ia falar isso. Nós já estamos. Tu falou hoje? Falei. Nós já estamos em Alagoas e a gente resolveu fazer um top 5 dos estados. Então a gente vai começar pelo Ceará, que foi um estado que deixou marcas com a gente. Marcas profundas. Marcas profundas de amor. E aqui ele vai dizer todos os lugares que a gente passou. A gente vai falar um pouquinho de cada um. Enquanto Aquiles fala de alguns lugares, se eu tiver foto, eu vou colocar as fotos para vocês conhecerem um pouquinho desses lugares. E depois a gente vai fazer o top 5 de Margarete e o top 5 de Aquiles. Porque a gente entra em conflito, que a gente mais gostou. Mas... Então vamos lá, Aquilão. Onde nós passamos em... No Ceará, o litoral cearense, nós andamos aproximadamente 500 quilômetros no litoral. De Jericoacoara, sentido oeste, até sentido leste e Capuí. Bem na divisa com o Rio Grande do Norte. Aproximadamente 500 quilômetros desse percurso. E nós fizemos, conhecemos ao redor de em torno de 15 15 a 20 praias. Nós fizemos aqui uma... Um resumo. Nós listamos as principais que nós passamos. Então vamos lá, Jericoacoara, Preá, Barrinha... Em Preá a gente vai dar o destaque para a Praia de Barrinha, que a gente vai falar muito de praia aqui, né? Ilha do Guajiru... Moitas... Moitas... E Lençóis Cearenses... Cearenses... Lindo... E Caraí de Amontada... Flecheiras... E Mundaú... Mundaú... Lagoinha... Cumbuco... Fortaleza... Águas Belas... Caponga... Majolândia... Canoa Quebrada... Morro Branco... E Capuí... E Capuí... Dessas... 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 Por exemplo... Vamos... Vamos mostrar um pouquinho de foto de cada um... É... Intercalando com os nossos comentários... Para não ficar monótono para vocês... Jericoacoara... É... Só um minutinho... Destacando que as... Mais famosas... Né? No Ceará... Vamos dizer assim... Os Points, né? Jericoacoara... E... Meu Deus... Cumbuco... Canoa Quebrada... Não... Os dois... Parece que as duas principais, né? Canoa Quebrada e... Ingericoacoara... São as... Os Points, vamos dizer assim... São as mais famosinhas, né? E justamente por ser famosinha... A gente termina gerando muita expectativa... Na hora que a gente vai conhecer... Porque falam tanto... E assim... De alguma forma... A gente se decepciona... Na verdade não é decepciona... É que a gente... Fica... A gente chega... E a gente pensa que vai encontrar... Não sei... Espera mais do que vem... É... Entendeu? Foi o que aconteceu... Pelo menos comigo... Com Geri... É um lugar... Muito bonitinho... Cheio de lojinhas... É... A gente não foi na praia de Geri... Tu foi, né? Claro que fui... Tu deu umas voltinhas lá... Mas a gente não fez os passeios turísticos de Geri... Porque são longe do... Lugarejozinho... Então... Nós não tínhamos... Na realidade... Tinha alguns locais que dava até pra ir a pé... É... Mas... Nós estávamos sem tempo... É... E sem... E sem disposição de andar... Também... Por exemplo... Eu, Jericoacoara... Achei muito legal... Diferente... A vila... De Jericoacoara... É... Ela é... Não tem asfalto... Não tem calçamento... É tudo areia... Não tem iluminação pública... As noites são iluminadas pelas pousadas... Restaurantes... Lanchonetes... Lojas... Que tem muito... Dizem que a noite lá é muito linda... Mas a gente não ficou pra ver... A gente só... A gente só foi durante o dia... Eu recomendo conhecer... Não... Sim... Eu não falei que é feio... Não... Não tô dizendo que você falou que é feio... Ah, tá... É que eu sim recomendo... É muito bonito... É muito bonito... É de uma forma... É... Diferente... Mas eu não gostei de uma coisa... Mas o acesso lá é péssimo... É... O acesso é complicado... O acesso é complicado... Você sempre fica dependendo... A gente que viaja... É... A gente que viaja... A gente que viaja... Vamos dizer assim... Sem gastar com passeios... A gente não paga esses passeios de... De lancha... De bug... A gente não paga isso... Porque termina... A gente não tá... A gente não tá... Na verdade... De férias... A gente continua trabalhando... É... O estilo de vida que a gente tem... E aí... O que é que acontece... É... Muitos lugares... A gente deixa de conhecer os pontos turísticos... Por conta disso... Então... Eu dou muito mais valor... Eu, Margaret... Dou muito mais valor... Aos lugares... Que a gente possa conhecer os pontos turísticos... Sem depender de ninguém... E ingerir... Isso é impossível... Até pra chegar... Você depende... Porque o acesso... Motorhome... Nem pensar... A não ser que você tenha um motorhome... 4x4... 4x4... Né? Então... Mas é uma... Agora é uma aventura... Chegar pela... Que você vai pela... Quando a maré tá baixa... Você anda um bom trecho pelo mar... Pela praia... Depois vai pra uma trilha... Realmente é uma aventura... São... Acho que os... Eu não me lembro... São poucos quilômetros... Uns 10 quilômetros... 10 a 15 quilômetros... Mais ou menos... Só que tem um trecho lá... Que vai a 10 por hora... Porque é muito solavante... Gente... A gente falou 6 minutos só de Geri... A gente tem mais um monte aqui pra falar... Então vamos lá... Então Jericoacoara... Mas... Não... Depois você vai eleger seus top 5... A gente tá fazendo um comentário geral... Não... Eu só tô dizendo que Jericoacoara... É um lugar que se deve conhecer sim... Vale a pena... Pré-A e Barrinha... Pré-A é vizinho a Geri... Então ela tem um movimento muito grande... Justamente por conta de Geri... O trânsito lá é muito... É a prima pobre... É... Muito movimentado... E lá a gente foi convidado por um seguidor... Pra gente conhecer a Praia de Barrinha... Que é maravilhosa... Eu vou colocar algumas fotos aqui de lá... A gente fez um passeio de bug... Muito bonito lá... Que ficou muito bonito... Muitas dunas... Muitas lagoas... É... Tem alguns locais já que tem a... Que é aquele... Que desce escorregando no plástico... É... É... Esquibunda... Esquibunda... Também só acessível... Os melhores... Pro bug... ou 4x4... E precisa conhecer... Porque... Porque... E é pouco conhecido a Barrinha... É... Não... E precisa conhecer porque... A areia todo dia muda o caminho... Então eu vou deixar aqui nos cards... O vídeo quando a gente fez... A gente fez um vídeo... Falando desse nosso passeio... pra vocês conhecerem, tá? E aí, depois disso, vem a Ilha de Guajiru. Praia também é praia, viu? Mas é uma praia assim mais comum, não tem nada assim de extraordinário, mas é bonita também. Tem um lugar lá pertinho que chama Jijoca, que todo mundo fala super bem, mas a gente não foi conhecido. Jijoca é a sede do município. É. Pronto. Não é praia. Pronto. Ah, mas tem lagoas, tem umas lagoas bonitas lá, né? E aí, a gente vai pra Ilha do Guajiru. Fantástico o local. Que é maravilhoso. Gente, quando chega final de tarde, que a maré tá cheia, que enche, é uma lagoa, amor? Uma lagoa, né? É uma lagoa salgada, né? Que ficam as pessoas praticantes do kitesurf. Kitesurf. É... É muito legal. Muito legal. E com a visão maravilhosa. Nossa, muita gente pratica assim. E o pôr do sol, hein? E o pôr do sol também é muito bonito. É. Essa lagoa entre aspas, que na realidade é o mar. Né? E essa parada é um banco de areia. E lá a gente ficou numa pousada maravilhosa. Locanda da Invent. Sabe? Uma pousada top. Top. E quem nos convidou foi o Tomás. Gente fina demais. Ele é professor de... Kitesurf. Kitesurf. E foi muito... Tentou convencer a gente de tudo quanto é gente. Eu até ia. Eu não. Eu não. Acabou no dia que eu ia. Eu acabei esquecendo. Mas foi... Foi muito legal. E é um lugar... Essa lagoa é... Rapaz, é muito grande. Ela tem quilómetros de extensão. E a chegada na ilha de Guajiru... É linda. É... Tem a lagamar, né? Que eles falam, né? É uma avenida. Uma estrada que... De um lado... É água dos dois lados. Rapaz, quando tá muito cheio o mar, a água chega a entrar um pouquinho pelas laterais da estrada. É um lugar muito legal. E o município é Itarema. Muito legal a cidade de Itarema também. Gostei demais. Só que a Itarema não é litoral, não. Então, o próximo. Moitas e os Lençóis Cearenses. Lá em Moitas a gente ficou num... Sítio Bora Lá. É um camping. Muito legal. Um sítio Bora Lá bem natureza, bem rústico, bem assim no meio do mato. E com uma coisa que é super legal pra quem gosta de fazer caminhadas e conhecer. Você tá a um quilômetro, um quilômetro e pouco, das dunas de Moitas, que é o lugar que você pode caminhar tranquilo, que você não vai se perder, não. Tá? Mas é muito bonito lá. Muito legal. E lá a gente foi visitar os Lençóis Cearenses, né? A 35 quilômetros. Você fica... Acho que é Caetanos. Sérgio. O Sérgio Dono. O Sérgio, que é do Sítio Bora Lá, levou a gente pra conhecer os Lençóis Cearenses. Muito legal também. Muito legal também. Ótimo passeio. Vale a pena conhecer. A gente super recomenda. E aí tem Icaraí de Amontada, que é um lugarejozinho. É encostado. É cinco anos de Moitas. É muito legal também Icaraí. A praia é muito bonita. Mas a gente não ficou muito tempo lá. A gente só passou, né? Não, mas a praia... Eu filografei a praia, é um lugar muito legal também. E aí vamos falar também de Flecheiras e Mundau. Flecheiras é... É a famosa. É. Mundau é a vizinha. E Mundau é a prima pobre. Flecheiras é lindo, sabe? Muito bonita. Muito bonita. A praia é muito sol bonito. Mas a gente se apaixonou por Mundau, né? Piscinas naturais lindas. Bom, Mundau... Poxa... O pôr do sol de Mundau realmente é... Inigualável. Vou deixar aqui nos cards o vídeo que a gente fez de Mundau mostrando um pouco da pousada onde a gente ficou. Pousada das Marés, que era antigamente e hoje é Hotel das Marés. O Renan nos convidou pra ir na pousada. Grande abraço, Renan. E a gente amou essa estadia lá. Amou. E a praia é maravilhosa. A praia também lá com maré baixa. Ela forma piscinas deliciosas. No pôr do sol, na duna. Pode ir de carro normal. É. Aí o encontro do rio Mundau com o mar. O sol se põe ali. Rapaz, é cinematográfico. Lindo demais. E aí depois vem Lagoinha, nosso xodó, né? Lagoinha também é apaixonante. Lagoinha, um beijo em especial pro pessoal do restaurante do Dé, que são pessoas assim fantásticas. Gente, é um restaurante maravilhoso. Barraca. É uma barraca na praia. Na praia. Muito bem estruturada. Linda demais e um atendimento top. E em Lagoinha a gente ficou na rua junto de um calçadão. Um calçadão à beira-mar. É. Tranquilo. Povo legal pra caramba. E a praia muito bonita. Um pôr-de-sol também muito legal. Um lugar muito bom. Praia muito legal também. Forma piscinas também. Muito legal. Bom de andar. Tem muitas bicas na extensão da praia com água mineral. Essa água que vem filtrada pela areia das dunas que você pode tomar banho. E é maravilhoso, maravilhoso. E aí vem Kumbu. Outra paixão. Kumbu. Kumbu tem praia e tem mar. E tem lagoa. Praia e maior. Cada lagoa muito legal. Kumbu vale a pena. Ficamos no posto de gasolina, posto Kumbu. É. Pessoal super legal. E tem um trecho ali da praia, perto do posto Kumbu que a maré traz pedras do fundo do mar e forra areia de pedras lindas. Tem uma foto linda a tua. É. Que eu tirei sem caminhão. E é impressionante. Eu fiquei impressionada com aquele tanto de pedra. Aí eu perguntei pro nativo. Ele falou que vem do mar. Lindo demais. E muitos córregos, né? Córregosinho que vem das dunas, da água. Muito legal também. E aí a gente chegou em Fortaleza. Fortaleza, despensa comentário. Fortaleza, né? Não tem o que falar. Todo mundo já conhece. É uma ótima cidade. Passamos vários dias em Fortaleza. Fortaleza, parado lá na porta da casa do AB Atelier. E as meninas sensacionais, mas a gente combinou que a gente não vai falar de pessoas não, porque senão a gente termina esquecendo de alguém. Mas vamos lá. Depois de Fortaleza, tem... Saindo já de Fortaleza, Águas Belas e Caponga. Na realidade é Caponga, depois Águas Belas. Fica no município de Cascavel. É um lugar lindo, mas que a gente não pôde aproveitar muito de Águas Belas, porque foi um período que choveu bastante. Nós ficamos cinco dias lá, quatro de chuva. Um dia de só que a gente aproveitou, a Margarete fez algumas filmagens. Algumas fotos rapidinhas. E eu fiz algumas fotos. Mas é um lugar muito bonito também. Depois em Majorlândia, nós ficamos em parceria, na pousada Flor... Da Moringa. Da Moringa. Que a gente aprendeu muita coisa bacana lá, que é uma pousada bem naturalista. Pra quem gosta de... Na verdade é um eco-camp. Eles são bem naturais. Um hostel, né? Eles ensinam muita coisa sobre alimentação. Eles têm aulas de... Cerâmica. Eu vou colocar um card aqui, que eu fiz um vídeo sobre Águas Belas. Depois veio Canoa Quebrada. Majorlândia tem algumas falésias. Tem aquela... Onde foi gravada uma novela... Mundo da Lua lá, como que é? Não sei. Areias, Mulheres e Areia. Mulheres e Areia. Tem lá um local... Várias estátuas. Muito legal. Bem. E aí vem Canoa Quebrada. Mas que musquitinha chato. Canoa Quebrada. A gente passou um dia passeando pela Praia de Canoa Quebrada e suas dunas. Os donos da pousada... Tibal. De Tibal do Sul. Não. Tibal. Tibal. Tibal do Sul é outra coisa. Tibal. O nome da pousada? Beijo Mar. Beijo Mar. A pousada Beijo Mar. Só que é Regulando Norte. Se eu não vou falar depois. Eles levaram a gente pra passear pela Praia de Canoa Quebrada. Uma rapicap 4x4. Teve descida de dunas. De dunas. Quase morro. Porque tem negócio assim, gente. Que a gente desce com o carro em bicicleta. As praias lindas. A parte de dunas é muito bonito. A parte de praia. As praias. Muito legal. Lindas. E tem lá a Broadway. Aí acabou quebrado. Tem a Broadway. Que é como Praia do Forte. Como Pipa. Como... Que é um calçadão de lojinhas. Um calçadão de lojinhas. Aí vem os nossos xodózinhos Morro Branco. Morro Branco. Morro Branco é um dos lugares que a gente se apaixonou. Nós fomos duas vezes. É. Fomos duas vezes lá. Lá tem as falésias. Que dá pra você ir andando. Você não precisa de ninguém pra visitar. Não tem como se perder. Mas lá... E Capuí. E Capuí eu não lembro muito. E nós ficamos também em parceria na pousada. Ah, tá. Na pousada Morro Amar. Ah, Amar. Foi. Tá. E Capuí, ela... Uma praia mais diferente. Uma praia mais escura. Mais escura. Isso aqui são as praias que nós conhecemos. Mas tem muito mais praia no Ceará. Muito mais praia. É um estado maravilhoso. Um estado maravilhoso. A gente ficou encantada com as praias. A gente ficou encantado com as pessoas. A gente, sabe, ficou apaixonado pelo Ceará. A gente quase chora quando a gente chegou na divina, né, Guilhão? E... Eu sempre digo o seguinte. É possível você conhecer todas as praias do litoral cearese. Mas é humanamente impossível dizer qual é a mais linda. Ah, que ele se acha um poeta. Ficou bonito essa palavra. Então, eu vou fazer as top 5 minha, tá? Número 5 que eu vou eleger do Ceará. Eu vou escolher a número 5, é... Cumbuco. Número 5, Cumbuco. Número 4. Eu vou escolher... É... Barrinha. De pré-á. Número 3, eu vou escolher... Meu Deus. Lagoinha. Vou escolher número 3, Lagoinha. Número 2, vou escolher Mundaú. E número 1, eu vou escolher Morro Branco. E aí você pode dizer... Ah, mas você não vai falar nada de canoa quebrada. Ele diz ali que sua mídia já fala demais. Pronto. E o teu, Guilhão? Eu vou dizer as que eu mais... Em hordão. Não é que eu mais gostei. E quinto lugar... Meu Deus, aí é sacanagem. Não, eu fiz, amor. Por que é sacanagem que eu fiz? Você também tem que fazer, né não, gente? Barrinha. Quinto lugar é barrinha. Tá. Quarto lugar... Eu gostei muito de muitas, mas... Eu vou ficar com... Não pode fazer isso. Vai que o Leopet está passando. Cumbuco. Vai que vai acabar repetindo. Quarto lugar, Cumbuco. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Aquele demor é demais. Ah, meu Deus do céu. Mundaú. Mundaú. Segundo lugar. Lagoinha. Lagoinha e Morro Branco. E primeiro lugar. Então, acabou sendo... Então, a gente pode acertar isso aí, só inverter um... Não, veja só. Isso não quer dizer que as outras não são maravilhosas. Todas que nós fomos são sensacionais. Só que a gente se identifica com mais algumas, né? Onde a gente demorou mais também, né? Essas que nós citamos... E a gente, na verdade, a gente gostaria de falar muito mais. A gente gostaria de falar de todas as pessoas que a gente conheceu. A gente gostaria de falar de todos os lugares que passamos. A gente gostaria de falar mais alguns detalhes. Mas isso aqui é só um resumo, uma sintetizinha dos lugares onde a gente passou. Porque senão esse vídeo vai ficar enorme. E é isso. Espero que sirvam pra vocês quando vocês forem passear no Ceará. Que vocês lembram... Ah, a Margarida e a Aquinas falaram de Morro Branco. A Margarida e a Aquinas falaram de Barrinha, tá? Então, vamos agora, pra finalizar, fazer os agradecimentos. Jericoacoara, pré-barrinha. Marcelo. Marcelo, que nos deu o apoio. E o William. O William. O William, que fez o passeio. Muito legal. Ilha do Guajiru, um grande abraço ao nosso amigo Tomás, que nos convidou. E também a todo o pessoal da Locanda Day Vente, a Pousada, o hotel que nos acolheu super bem. Super bem. Muitas eleições. Muitas eleições. Sérgio, que é o proprietário do campo e tal. Nossa, muito obrigado também, Sérgio. Isso é tudo que você vai deixar, né? É, vou deixar tudo embaixo, no box aí, de informação. É, Flecheiras, Mundaú, Mundaú, Renan, aquele abraço, muito obrigado. Ele, o irmão, são os proprietários da pousada, que hoje é o Hotel das Marés. Muito legal, muito obrigado. E em Flecheiras, a gente quer agradecer ao restaurante Caravelas. Isso, que também nos acolheu. Ele nos acolheu e a pousada... Pousada do Paiva. Pousada do Paiva, que é muito bonita a pousada lá. Lagoinha, restaurante Dudé, que é uma barraca. Dudé, aquele abraço, muito obrigado. Dudé, sua esposa, Xena, né? Xena. Xena. Acho que é Xena ou Xena? Xena. Acho que é Xena. Xena, que ficava lá dando a pousada. Super gente boa essa menina. Amamos. E o menino? O menino... O Breno? Breno e Breno também, sabe, que ficou lá apoiando a gente, muito gente fina. Com o Buco, nosso agradecimento é o posto com o Buco, que nos permitiu ficar... Nós ficamos duas vezes, na primeira vez, acho que foi quatro dias, na segunda-feira, uma semana. Os frentistas, o vigia da noite, já tinha gente lá na loja, atendimento impecável. Pessoal da lanchonete. E a Cristiane e Marcelo, né? Porque aí a gente não tem nem o que falar, que são amigos sensacionais. Fortaleza, tanta gente em Fortaleza que a gente vai ficar. Gente, vai ser... Olga. É. Olga, meu Deus. Muito obrigado, Olga, pelo grande apoio que você deu. Beth e Arismar. Nossa senhora, você fica até emocionada. É. De lembrar delas, né? É. André, Fábio, Sabile. Muito obrigado. Vocês, ó. E todos os amigos de Fortaleza que não dá. Ah, a gente quer mandar um beijo especial, sabe pra quem? Pra Kelly e Roberta. Roberta Kelly. E Jair. E Jair. A gente quer mandar um beijão pra ele. Gente, foi o melhor, melhor, melhor top baião de dois que a gente comeu foi o da Kelly. Olha só, rapaz, tem Olga, Milani, Adriana. Ô, meu Deus, se eu tô esquecendo a mim, perdoe. Tanta gente, gente. É difícil, é difícil a gente listar todo mundo. Muito, muito carinho. Se a gente não citou seu nome aqui, perdoe. Mas vocês todos de Fortaleza são especiais pra gente. Majorlândia, nossos agradecimentos à pousada Flor da Moringa. Muito obrigado pela acolhida e pelos ensinamentos, né? É. Canoa Quebrada, obrigado. Vai ficar lá pra pousada Beijo Mar. É, pra Rio Grande do Norte. E aí a gente vai falar mais sobre isso lá. Morro Branco. Um beijo pra Eloísa Helena. Eloísa Helena e a todo aquele povo maravilhoso que nos acolheu tão bem. E as meninas também da Casa da Novela. Casa da Novela. É, que são muito boas. Como é o nome da menina? Alessandra, né? Alessandra. Alessandra. Um beijo especialíssimo pra ela, que ela não deu um suporte muito bom lá. E Capuí, pousada. Amor Amar. Amor Amar. Alcilene. Muito obrigado. Vocês foram fantásticos. A você, proprietária e aos seus funcionários que foram super legais. Foram sensacionais. Muito obrigado. Um almoço, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. Se você ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreve, gente. Assina o sininho de notificação que a gente tá procurando... Esqueceu de falar um vídeo do nosso comercial. É, não teve comercial, mas não. Porque esse vídeo já tá muito grande. Ativa o sininho de notificação que a gente tá procurando mostrar o Brasil pra vocês. sobre os nossos olhos. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser maiores informações, fique à vontade. Pôde perguntar pelo... Quem tem o WhatsApp, pelos comentários do YouTube, Instagram. Vocês acham a gente, pode perguntar à vontade. E claro, dá o seu like. É aqueles que respondem. E claro, dá o seu like aí no nosso vídeo. O like é muito importante. Se inscreva no nosso canal. E é isso. E escolhe o seu pedido. Por favor. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Tchau, Ceará. A próxima é Rio Grande do Norte, tá? Yes. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.